Música Vieram me contar que você está com outra pessoa Será que realmente ele gosta de você? Quem sabe ele não está só te usando Eu não quero ver ninguém te fazer sofrer Você pra mim é muito especial Os momentos que passamos juntos eu não esqueci Esse é o meu pensamento não se entrega à toa Por você enfrento tudo ou qualquer pessoa Só você que me satisfaz O teu carinho e muito mais Eu fui tão bobo em perder você Oh minha nega Vem de pré escura meu coração Vem me tirar desta solidão Estou correndo risco sem você Só você que me satisfaz O teu carinho e muito mais Eu fui tão bobo em perder você Oh minha nega Vem de pré escura meu coração Vem me tirar desta solidão Estou correndo risco sem você Só você que me satisfaz Só você que me satisfaz O teu carinho e muito mais Eu fui tão bobo em perder você Eu fui tão bobo em perder você Oh minha nega Vem de pré escura meu coração Vem de pré escura meu coração Vem de pré escura meu coração Vem me tirar desta solidão Vem de pré escura meu coração Estou correndo risco sem você Só você que me satisfaz Só você que me satisfaz O teu carinho e muito mais Eu fui tão bobo em perder você Eu fui tão bobo em perder você Oh minha nega Vem de pré escura meu coração Vem de pré escura meu coração Vem me tirar desta solidão Estou correndo risco sem você E gravando minha sorte E gravando minha cabeça E gravando minha cabeça E gravando minha cabeça JovemR Manuel El carах get tu Obrigado.